Eu sei, eu sei, meus queridos, eu sei, se vocês vão já estar a escrever aqui nos comentários, eu cortei o cabelo, portanto, sim, vamos passar isso à frente, ok? Ele vai crescer, não se preocupem. Portanto, como muito provavelmente vocês já viram no thumbnail deste vídeo, hoje vamos fazer um bolo de framboesa, que eu acho que vai ficar porreiro. Portanto, para lá pessoal, para cozinhar. Vamos pegar aqui na minha taça da KitchenAid e vamos deitar lá para dentro as natas. Atenção, as natas devem estar frias, portanto, antes de fazerem o chantilly, devem pôr as natas no frigorífico durante umas horas, ok? Ou eventualmente um dia para o outro, para que elas estejam bem, bem fresquinhas, isso vai ajudar a montar, portanto, a bater as natas. Entretanto, quando virem que as natas começam a ganhar uma certa textura, tanto que uma certa consistência, vamos então adicionar o açúcar e deixamos bater mais um pouco até que elas fiquem totalmente consistentes. Agora, reservamos o chantilly no frigorífico e vamos passar então aos ovos. E para quem está a interrogar o que é isto, portanto, eu tenho um link para este utensílio aqui em baixo na descrição do vídeo, isto para quem está no YouTube, claro, se estiver no Instagram, já sabem, têm aqui de ver os links ao YouTube, ok? Eu aqui não consigo pôr links em baixo na descrição, no Instagram ou no Facebook. Portanto, mas isto é um utensílio muito simples que vos permite facilmente separarem as gemas das claras, mas oiçam, são mariquices, ninguém precisa de nada disto. Eu gosto destes gadgets, mas na verdade isto não é preciso. Podem fazer com a casca que funciona igualmente bem. E já que estou aqui numa de fazer umas notas, portanto, deixem-vos dizer, para quem é novo no canal, que a lista de ingredientes está aqui em baixo na descrição do vídeo. Agora, com a nossa taça já bem limpinha, vamos então juntar a manteiga, o açúcar, e vamos então bater isto até ficar assim um creme meio esbranquiçado. Agora, atenção a uma coisa, é importante que a manteiga esteja amolecida, ela não amolecida está totalmente retida, mas convém que não esteja fria, ok? Portanto, a minha estava assim um bocadinho mais pó fria, eu na verdade não devia ter feito isto assim, mas, enfim, o ideal é que a manteiga esteja à temperatura à medida, assim, um bocadinho mais para o molde. Depois, vamos calmamente juntando os ovos e as gemas. E quando estiver tudo muito, muito bem integrado, vamos então raspar a casca de um limão, ou meio limão, depende um bocadinho do vosso gosto, aqui para dentro. A seguir, o pão ralado. E sim, pão ralado, este bolo não leva farinha, portanto, leva pão ralado, ok? Eu sei, eu sei, é estranho, mas é mesmo assim. Não fui eu que inventei a receita, meus amigos, a receita é mesmo assim. E vamos, novamente, bater tudo isto, até termos uma pasta completamente homogênea. Agora, vamos pegar numa forma e vamos untar com manteiga. Se preferirem, podem usar óleo, eu acho que manteiga funciona muito melhor, mas vocês farão como quiserem. Podem, inclusive, eu pôr aqueles sprays, enfim, eu não sou nada apologista disso, mas vocês farão como quiserem. Agora, enquanto isso, deixem-me fazer aqui mais uma nota. Vocês podem fazer isto de várias maneiras. Portanto, este bolo pode ser feito com duas camadas, por exemplo, ok? Em vez de vocês fazerem só uma camada de bolo e depois rechearem por cima, podem fazer duas camadas, portanto, podem fazer isto em duas formas iguais, ou em duas vezes, separadamente, estão a ver? Dividir esta pasta e porem metade numa forma, metade noutra. Claro que a forma tem que ser um bocadinho menor, ou então tem que ajustar as quantidades de acordo com as vossas formas, mas podem fazer isto, portanto, um bolo, podem transformar isto num bolo recheado no meio, portanto, podem pôr-se por recheio no meio e depois cobrirem com o restante de chantilly. Eu não vou fazer assim, eu vou fazer só uma tira de bolo, ok? E vou rechear por cima, mas lá está. Há muitas maneiras de fazer esta receita e de fazer este bolo, portanto, enfim, eu resolvi fazer assim, mas tem a ver também com a forma que eu tenho disponível, mas vocês poderão fazer como gostarem mais. Agora é só espalmarmos muito bem, então, aqui esta massa, estão a ver? Portanto, isto não é propriamente fácil, porque esta massa é muito dura, portanto, eu tentei aqui várias coisas, usei uma espátula, usei uma colher, enfim, usei aqui vários utensílios até chegar aqui a um bom resultado, portanto, eu acho que o que funcionou melhor ainda foi a colher, mas isto tem a ver com a minha forma, portanto, a minha forma é muito alta dos lados e eu tinha alguma dificuldade em conseguir achatar, portanto, este bolo, a parte de cima deste bolo, por causa das laterais da forma, então, portanto, enfim, isto é muito relativo, depende do utensílio que vocês estiverem a usar. Agora é só levarmos ao forno, então, pré-aquecido a 180 graus, durante mais ou menos 30 minutos. E através da magia de edição de vídeo, aqui está o nosso bolinho já pronto e já depois de ter arrefecido, ok? Não se esqueçam, portanto, façam isto com o bolo frio, ok? Não tentem desmanchar este bolo ou desenformar este bolo, aliás, com ele ainda quente, porque isso não vai correr. Agora vou pegar aqui num pouco de ginginha e, na verdade, na receita original deste bolo é com quiche, que é um licor de frutos vermelhos, eu não sei exatamente o que é, mas foi algo que eu não consegui encontrar nos supermercados, eu corri vários supermercados à procura do licor e não consegui encontrar, portanto, resolvi fazer com ginginha, mas se preferirem ou se não tiverem, podem fazer também com vinho do Porto, enfim, ou qualquer outra bebida que vocês gostem que achem que se ajusta a estes sabores, ok? Eu usei ginginha, vocês podem usar o que quiserem. Agora vou buscar aqui o chantilly que estava reservado no frigorífico e vamos cobrir, então, todo este bolo com este chantilly. É claro, isto é mais fácil dizer do que propriamente fazer, não é? Mas eu tenho aqui este utensílio, portanto, esta base giratória de madeira que comprei no outro dia e que, entretanto, vou usar, portanto, eu acho que me vai facilitar aqui este processo, portanto, isto juntamente com uma espátula, enfim, é, acho que facilita bastante este processo. Depois pegamos, então, aqui numa tacinha, juntamos as nossas framboesas, polulhamos com um pouco de açúcar, regamos com um pouco da bebida que vocês escolheram, que no meu caso é ginginha, no vosso caso será aquela que vocês gostarem mais, e vamos envolver muito bem, com cuidado, ok? Porque nós não queremos desfazer as framboesas, não queremos que elas se desfaçam todas, nós só queremos envolver estes sabores, portanto, e que as framboesas fiquem um bocadinho mais doces e mais aromatizadas, ok? Não as queremos desfazer. E agora vamos para a parte mais engraçada deste processo todo, que é a decoração. Eu tenho aqui uma seringa, vocês podem fazer isto com um saco de pasteleiro, eu tenho uma seringa própria para estas coisas, portanto, isto tem aqui vários bicos, vocês podem aqui encaixar e fazer vários formatos, mas podem fazer isto com um saco de pasteleiro, enfim, há muitas formas de fazer estas coisas, ok? Eu vou fazer aqui um rebordozinho, tanto com o chantilly, mas vocês podem fazer montezinhos, sei lá, bolinhas, enfim, oiçam, o que quiser. E depois é só pormos então aqui no meio as nossas framboesas, portanto, este preparado com as framboesas, cuidado, ok? Para isto ficar direitinho, para não desfazer as framboesas, portanto, para que fique totalmente, portanto, para todo este topo do bolo fique totalmente preenchido, mas oiçam, isto é como eu optei por fazer isto, reparem, vocês sabem que eu não sou especialista nestas coisas, eu achei que assim fica a giro, se vocês tiverem outras ideias, portanto, deem-me aqui em baixo, digam-me aqui em baixo nos comentários, ou mandem-me as vossas fotos, portanto, que eu gostava de ver os vossos bolos de framboesas, que certamente vão ficar mais bonitos do que o meu. Ok, e agora, olhem só para isto, estão a ver? Para alguém que não sabe fazer bolos, eu acho que até nem está com muito mau aspecto, não? E aqui está, meus queridos, o meu bolinho de framboesa, portanto, como eu vos expliquei, vocês podem fazer isto de várias maneiras, podem fazer isto com duas camadas, podem rechear no meio, enfim, há várias formas de fazer este bolo, na verdade, eu resolvi fazer assim, acho que ia ficar engraçado, mas há muitas formas de fazer isto. Portanto, já sabem, têm aqui muitos outros vídeos no canal, isto para quem está no YouTube, claro, se estiver no Instagram ou no Facebook, têm que ir aqui abaixo, ou aqui em cima, ou dos lados, ou não sei exatamente onde. Portanto, meu nome é Miguel Teles, eu sou Antugue na Cozinha, e eu o vejo no próximo vídeo. tchau, tchau, fiquemme.